Bom, esse final de semana vai ser de tempo muito abafado em todo o Rio Grande do Sul em função da associação de calor e umidade. No sábado as nuvens vão se formar ao longo do dia provocando chuvas localizadas e haverá alternância entre céu aberto e pancadas isoladas. Na região metropolitana chuvas esparsas, a máxima chega aos 27 graus em Porto Alegre. No litoral norte e na serra, precipitações no decorrer do dia. A mínima é de 17 graus em Torres e de 18 graus em Caxias do Sul. Em Bagé, variação de nuvens. Faz 26 graus, mas em algumas localidades da campanha podem ocorrer chuvas. Pancadas na fronteira oeste. Os termômetros marcam 29 graus em Uruguaiana. No domingo, as instabilidades são mais constantes em todas as regiões, mas o sol pode aparecer em algumas localidades e há risco de temporais, principalmente no oeste. O que é o sol? 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 O sol